E a maior paixão é o nosso Flamengo, e essa data vamos chutar, vamos Flamengo, vamos ser campeões, vamos Flamengo. Fala meus amigos, uma boa tarde a todos. Quem não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, em vermelho, ative o sininho, deixe o seu like, que o seu like apoia muito o canal, e compartilhe com seus amigos o vídeo. E essas são as principais notícias do Flamengo de hoje. Um grande abraço a todos, somos uma nação. O atacante, Thiago Santos, não enfrentará a Cabo Friense, neste domingo, às 17 horas, no Maracanã. O atacante sofreu uma pancada na coxa, durante os treinos preparativos para o jogo. Com contrato até junho de 2019, com o Besiktas da Turquia, o lateral esquerdo Adriano, confirmou a procura do Flamengo e do Corinthians. O jogador, atualmente, está com 34 anos, e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O zagueiro Léo Pereira, teve o seu contrato renovado pelo Atlético Paranaense, até o final de 2022. O zagueiro teve uma sondagem do Flamengo, mas sem grandes sucessos.